Eu tô amando. Quê? Eu tô amando. Quem? Como assim, quem? O Caio. Ah, verdade. Nossa. Eu fui ontem à noite jantar com ele e hoje de manhã ele me trouxe café na cama. Legal. Nossa. Que animação, hein? Muito legal. O que que foi? Ah, nada. Cara, sei lá, eu tô cheia de coisa na cabeça, só isso. Tá. Olha, mas eu acho que é ele. Ele o quê? O homem da minha vida. Vocês se conhecem só faz três meses. Eu sei, mas eu sinto isso, sabe? Certo. Mas ó, vai com calma, com cuidado. Às vezes as aparências enganam. Como assim? Sei lá, de repente ele não é tudo isso que você tá imaginando. Eu não tô imaginando nada. Ele é real. Tá, eu sei disso. Que estraga prazer você. Desculpa. Olha, eu não aguento, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? O Caio me beijou semana passada. O quê? É. Olha, ele veio aqui, você não tava, a gente tomou uma taça de vinho, daí eu tava carente, sei lá, rolou só, mas foi só um beijo. Foi só um beijo? Olha, eu não esperava isso de você, ainda mais você, com esse jeito de sonsa. Eu não tô acreditando nisso. A vontade que eu tenho é de arrancar o seu cabelo. Desculpa. Desculpa. É isso que você tem pra me falar. Desculpa. Olha, talvez ele não seja o cara certo pra você, é isso? E você com certeza não é a amiga certa pra eu morar. Olha, a partir de hoje, me esquece, tá? E eu nunca mais piso o pé aqui. Pronto, de novo.